Gente, olha essa delícia da Ivonete que eu fiz, olha, essa rosca de panetone com gotas de chocolate, olha, maravilhosa que ficou hoje, gente. Ficou dos deuses, mais uma delícia da Ivonete. Olá, vamos a mais uma delícia da Ivonete hoje? Hoje nós vamos fazer uma rosca de panetone, tá? Que é maravilhosa. Muito boa agora, pra gente fazer agora no Natal. Eu faço muito na Páscoa, né? Qualquer época eu faço, mas faço muito na Páscoa e agora no final do ano, tá? Essa rosca. Então, uma colher e meia de fermento, tá? Esse fermento biológico, você vai usar. Três colheres de açúcar. Meia colherinha de sal, tá? E dois ovos. Então, isso aqui você vai misturar muito bem. Bater bastante, tá? Que é pra dissolver bem, bater bem o ovo. Então, agora já bati bem, nós vamos acrescentar duas colheres de... Duas colheres de manteiga, tá? Nós vamos acrescentar. Nós vamos acrescentar. E vamos bater bem novamente, tá bom? Agora nós vamos acrescentar uma colher de... Meia colher de baunilha, ó. Colher grande, tá? E vamos acrescentar uma xícara de água, tá? Bem morninha. E agora nós vamos acrescentando. Um pouco de farinha, ó. Aqui tem três xícaras, tá? Só que nós vamos ver. Porque a massa não pode ficar muito dura, tá? Às vezes pode faltar ou pode sobrar, tá? Então, eu vou colocando aqui e já volto mostrar pra vocês, tá bom? Agora, ó. Foi as três xícaras de farinha certinho, tá? Pode fazer que dá certinho. Ó. Mas aí eu já sovei bastante, ó. Já bati bastante ela. Então, ela já tá lisinha. Na hora que você for fazer, você bate bastante mesmo. Que é pra ela ficar bem lisa. Pra ela crescer e ficar uma massa bonita depois, tá? Então, eu já sovei bastante. Tá bem lisinha, ó. Tá? Então, agora nós vamos colocar, ó. Meia xícara de uva de frutas cristalizadas, ó. Tá? Nós vamos colocar. Meia xícara de uva passas, tá? Nós vamos colocar. E aqui, ó, é chocolate, ó. Você compra em gotas, tá? Que eu vou colocar mais pra dentro da massa depois, tá? Então, eu vou mexer esse aqui, ó. Pra nós poder colocar na forma, tá? Gente, eu faço essa massa aqui, ó. E coloco nas embalagens. Pra vender, viu? Fica maravilhoso. Faço os grandes, faço os pequenos. Isso aí vai depender do jeito que vocês queiram fazer, tá? Agora, eu faço esses de rosca. Porque o pessoal gosta em forma de rosca, tá? Mas é maravilhoso, tá? Então, nós vamos colocar aqui nessa forma, que já tá untada com óleo. Nós vamos dividir certinho, pra poder pegar em volta tudo, né? Agora, coloquei tudo aqui dentro, ó. E agora, eu tô colocando o chocolate, ó. Você coloca tudo assim, meio, metade pra dentro, ó. Tá? O chocolate você coloca direitinho, arrumadinho. Você vai ver que maravilha que é esse panetone. E vamos deixar crescer. Crescer bem, tá? Pra nós poder depois assar. Mas eu volto... Depois, pra mostrar pra vocês, tá bom? Agora, olha como cresceu. Olha que linda que ficou, tá? Agora, nós vamos passar um ovo em cima, ó. Que eu bati bem um ovo. Tá? Ó. Bati bem. Um ovo inteiro, tá? Peguei um ovo inteiro, bati bem, ó. Eu vou passar em cima. E vou levar pra assar. No forno, 180 graus, tá? Por uns 35, 40 minutos, mais ou menos. Até ela ficar bem douradinha em cima. Tem forno que é mais rápido, tem forno que é mais devagar, né? Então... Tá? Hora que assar, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, olha. Pra vocês verem como que ficou, tá? Linda. Maravilhosa ficou, tá? Olha. Dos deuses, gente. Pensa numa maravilha de rosca essa aqui, tá? Essa aqui é a rosca panetone. Então, essa é mais uma Delícias da Evonete. Espero que vocês gostem, tá? Faça que vocês vão adorar, tá bom? E até a próxima receita, se Deus quiser, tá? Não esqueça de ir lá e se inscrever no meu canal, tá bom? Sou muito grata por ter vocês comigo. E um beijo no seu coração, gente. Tchau, gente. Vamos lá.